Que eu andei mal não é segredo Duro como um rochedo E jogando sem sorte Poeta de morte No esporte do amor Sempre mal sucedido Um dia batido Pegando jornal Pra me servir de colchão Ao estendê-lo no chão E uma notícia Que confirmou a minha opinião Estava dura e nana Dezoito suicídio Naquela semana Com a notícia sem lida Encontrei a saída Do problema e da vida Sem perda de um minuto Subi no viaduto E atirei-me no espaço Meu Deus que fracasso Eu estava tão consumido Que um ventinho distraído Que estava a soprar Foi me levando pelo ar Pra me largar num fio No alto de Santana Voltei a pé Voltei a pé Para a cidade O que levou uma semana Voltei ao problema Por outro sistema E tomei formicida E tive a maior surpresa De minha vida De minha vida É ficar embaixo do trem É ficar embaixo do trem Que assim é certo Eu entrar bem Sem pensar mais Eu corri para o braz E joguei a carcaça E joguei a carcaça Embaixo de Maria Fumaça E vinte e oito vagões E nessas condições O resultado foi fatal Veja a notícia no jornal Pavoroso descarrilhamento Na central Deu tanto morto e estropeado Que eu fiquei meio chateado Procurei Procurei então Um padre confessor Que me aconselhou Moço não seja tolo E meta um tiro no miolo Mas bom senhor Pois não vê o senhor Eu tenho o corpo fechado Na tenda Paisulu Do ricochete em bala E a durindana resvala No meu peito nu Por esse lado eu não dou chance Pra Urubu Nem vou morar lá no Caju